Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. O que será que vai ter de gostoso hoje pra escola, hein? Ai, você parece tão olhuda. Ai, amãezinha, fala com esse alinho quieto, você que sempre é olhuda. Ih, olha a bugina do tio. O tio da bugina já secou. Não é o tio da bugina, vestada? O tio da escola. Ah, é verdade. As crianças já chegaram, meuzinho, olha ali. É mesmo. E a Lilo tá muito atajada pra escola, né? É, ela tá lá botando o laxinho naquele cabelo. Ah, atendi. Vocês gostaram de ver o vídeo da mamãe arrumando nossas coisinhas? Então a mamãe vai arrumar hoje de novo e vai mostrar pra vocês. É, é, segue, segue. Dá tempo, dá tempo. Caiu que dá, bestada. A mamãe nem chegou ainda. A lancheira da Lilo vai ser da Bela. Da Amandinha é da Branca de Neve. E da Melzinha é da Minnie. Vamos começar a arrumar os lanchinhos que o tio da escola já está chamando. Essa aqui é da Lilo. Ela vai levar amendoim, porque ela gosta muito. Vai levar também uma paçoquita, bem gostosa. E também balinhas fines de ursinho. Vamos fechar aqui. Hoje tem que ser tudo muito rapidinho. E também um suquinho de soja. Olha que bonitinho que tem aqui esse bichinho. E ele é de uva. Então esse lanchinho aqui é da Lilo. Lanchinho da Amandinha vai ser da Branca de Neve. Ai, vamos rápido que o tio da escola já chegou. Ela vai levar um biscoito goiabinha. Vai levar também doce de leite. E esse docinho que é de morango com cobertura de chocolate. Vamos fechar a lancheirinha da Amandinha. E pra beber ela vai levar esse todinho. Pronto. Agora é sua vez, Melzinha. A lancheira da Melzinha é da Mini. Então vamos arrumar bem rapidinho. Melzinha vai levar esse bolinho de Ana Maria, que é de cenoura com chocolate. Ela adora. Vai levar também delicado, de várias cores diferentes. E esse docinho aqui. Ele é de creme de avelã. E também é bem gostoso. Vamos lá. Pra beber, ela vai levar esse suquinho aqui, ó. É da Maguari e ele é de laranja. Também é dos carros. Então vamos lá. E agora é a hora do corre-corre, que a mamãe deixa a gente desempelada. Ah, toma aqui, Lilo. Leva a sua lancheirinha. Pronto. E aqui o seu suquinho. Não esquece, Lilo, o seu suquinho de hoje. Ai, ai, eu vou correndo lá antes que o tio da escola não deixe mais eu entrar. Tchau, Kianxa. Vou comer com a Bela hoje. Agora é a minha vez de ficar desempelada. Vamos, vamos, mamãe. Mamãe, cadê você, cadê você? Ué, eu sinto que a mamãe hoje não tá me dando café, Anxa. Ah, mamãe, você chegou. Toma, mandinha. Aqui é a sua lancheira. Não vai esquecer. E olha aqui o seu todinho, hein, Amandinha. Não esquece. Pode deixar. Tchau, Kianxa. Eu vou pra escola. Um beijinho pra vocês. Tio, me espera que eu também quero estudar. Vamos, Melzinha. Vamos, Melzinha. Toma aqui a sua lancheira. Ai, mamãe. Que desempelo. Toma aqui o seu suco, Melzinha. Não esquece o suco, hein. Bebe tudinho, porque ontem você não bebeu tudo, hein, Melzinha. Ai, pode deixar. Ai, meu Deus do céu. É tanta coisa que a minha rapaz com a mochila, lancheira, suco. Ainda tem que estudar. Ai, que sacrifício. Você é novo aqui no canal, hein. Eu nunca vi você. Não esquece de se inscrever pra ver tudo o que a gente faz. E dá um muito like, gente. Eu adoro, um like, uma super de like. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, que eu vou lançar, hein. Viu, Amandinha? E esse telefone é bem diferente, porque você pode brincar apertando os botõezinhos. Ele faz vários sons diferentes. Ah, que legal, mamãe. Eu tô doida pra ver como é esse telefone da Ladybug. Você abre, mamãe. Eu vou abrir, Amandinha. Ah, que anjo vocês já chegaram, né. Se você é novo aqui, se inscreve no nosso canal. Porque aqui a gente faz muita bagunça, muita confusão, muita guitaria. E tem brinquedo novo, tem novelinha, papá. Tem tudo de legal. E não pode esquecer de dar o like, não é isso, Amandinha? É caro, porque quem não dá like nem recebe os vídeos novos. Hoje nós temos pra brincar um telefone da Ladybug. Ele é bem divertido, faz várias coisas legais. E eu vou abrir aqui pra gente poder ver como que ele funciona. Aqui na capa, ele muda. Ele tem a Ladybug, tem outros personagens. É só a gente virando que ele vai mudando. Olha que legal que apareceu agora. A Ladybug já está aqui embaixo. E várias coisinhas diferentes. Pra gente começar a brincar com esse telefone, a gente vai ligar bem aqui. Olha, onde está escrito On e Off. Então eu vou ligar o telefone. Pronto, ele já está ligado. E aqui eu tenho várias funções que eu posso usar. Aqui é a mensagem. Vamos apertar. Ele diz que você tem uma nova mensagem. Vamos ver aqui nesse digital que tem vários números. Número 1, 2, 3, 4, ele vai contando os números. Aqui tem o Pop Music. Vamos ver o que é. Um gatinho. Um sapinho. Patinho. Um gatinho de novo. E aqui o que será que acontece? Vamos ver. Ah, o telefone da Ladybug está tocando. Agora ela está discando para ligar para alguém. Tocando de novo. Vamos ver aqui. Piano. E vamos apertar várias vezes. Você pode fazer a sua própria musiquinha. Aqui é para acender a luz. A luz da lanterna. Que é bem aqui. Eu vou apertar aqui. E olha, a luz da lanterna já ficou acesa. Agora vamos desligar a lanterna. Agora vamos desligar a lanterna. E aqui é o volume. Você pode aumentar o volume ou diminuir aqui. Eu vou aumentar para ficar mais fácil de ouvir. E aqui tem algumas músicas legais também. Viu que divertido que é esse telefone? Ele é da Miraculous. Mamãe, agora eu posso ligar para todas as minhas colegas? Pode sim, Amandinha. Você pode usar o seu telefone da Ladybug para ligar para suas amiguinhas. Eu posso ligar para minhas irmãs? Pode, Amandinha. Mas suas irmãs já estão aqui em casa. Você não precisa ligar para elas. Ah, então eu já sei para quem eu vou ligar, mamãe. Para quem você vai ligar, Amandinha? Eu vou ligar lá para a Meg e para a Mia do canal Lili Doll. Ah, isso é uma boa ideia. E para quem mais você vai ligar, Amandinha? Ah, será que eu também posso ligar para a Ivy, para a Malu e para a Duda? Pode. Do canal da Lili Doll também? É sim, mamãe. E será que eu posso ligar para a Jasmine? Mas o que você quer com a Jasmine, Amandinha? Ah, mamãe, vai que ela faz uma mágica para a palhaxinha muito papá. Ah, então tá bom, Amandinha. Vocês gostaram, crianças, desse telefone da Miraculous? Se você gostou, já vai dando muito like. Ei, amiguinhos, agora eu vou embora, porque eu preciso telefone para as minhas amigas. Vamos fazer um tentinho de refrigerante para as nossas babies. Hoje eu estou aqui com a minha Baby Alive, Amandinha, e eu tenho três convidados especiais. A prima Fada, a prima Moranguinho e o primo Bruninho. Oi, crianças. Eu vim aqui hoje na casa dos meus primos para brincar com eles, né? E aí a tia falou que tinha refrigerante e eu gostei. Claro, né? Como o shape, meus primos vêm aqui só para comer o nosso papá. Não é não, Amandinha. Eu vim aqui para brincar com você. Mas a tia falou que tem refrigerante e eu gosto. É mesmo, Amandinha. A minha mãe falou assim, Ô, Moranguinho, vai lá brincar com as suas primas enquanto eu vou no supermercado. Ah, no supermercado, é? Ah, acho muito me interesse. Acho que eu vou lá para a sua casa depois daqui. Ah, essas crianças, para a nossa receitinha de hoje, eu vou usar essas quatro garrafinhas aqui, ó. Elas são super bonitinhas. Podem ser para refrigerante, pode ser para água. Eu hoje vou usar para refrigerante. É só abrir aqui a tampinha, ó. E a gente vai fazer uma receitinha super fácil e dar o refrigerante para nossas babies. O primeiro refrigerante que eu vou fazer vai ser de maracujá. Hum, vai ficar muito gostoso. Eu vou usar um pouquinho de água e também corante alimentício na cor amarelo. É muito fácil essa receitinha. Eu vou pingar aqui algumas gotinhas. Opa! Assim já está bom. Vai ficar um refrigerante super gostoso de maracujá. E eu vou usar uma colherzinha só para mexer aqui. E o corante incorporar todo na aguinha. Olha que cor linda que ficou, hein? Esse refrigerante de maracujá. E vai ficar super refrescante. Eu vou fazer também refrigerante de Coca-Cola. Hum, que é o preferido das meninas aqui em casa. O refrigerante já está prontinho. É só pegar uma garrafinha. Eu vou abrir aqui e colocar o líquido aqui dentro. Cuidado para não derramar. Mas como essa é uma brincadeira de comidinhas, sempre faz bagunça e sempre derrama um pouquinho, né? Vamos tentar não derramar. Vamos ver. Opa! Já derramou um pouquinho. Mas não tem problema, porque é uma brincadeira de comidinhas. Nossa! Olha como ficou lindo esse refrigerante de maracujá. Agora é só fechar aqui. E o primeiro refrigerante já está prontinho. Primeiro refrigerante super refrescante. Agora vamos para o segundo. O segundo refrigerante vai ser de limão. Eu vou usar o corante alimentício na cor verde. Esse aqui é um verde bandeira. Mas você pode usar qualquer verde que tenha aí na sua casa. Vou colocar bem pouquinho, porque eu quero que ele fique bem clarinho. Não quero que fique muito escuro. Vamos ver. Agora é só mexer com a colherzinha. E olha que verde lindo! Ficou um verdinho bem legal. E ficou da cor que eu queria. Um verde clarinho. Parecendo limão mesmo. Hum! Esse também vai ser super refrescante. Agora é só colocar na garrafinha. Com muito cuidado para não derramar e não fazer uma bagunça enorme. Mas é um pouco difícil, né? Mexer com comidinha e não fazer bagunça. Vamos lá. Opa! Ah! Dessa vez a mamãe nem derrubou nem um pouquinho. Oba! Olha como ficou lindo esse refrigerante de limão. Eu adorei essa cor e as meninas também vão adorar. Agora vamos para o próximo sabor. O próximo sabor vai ser de morango. Então eu vou usar esse corante aqui na cor rosa. Eu vou colocar bastante, porque eu quero que fique uma cor bem escura. Então eu vou colocar muitas gotinhas. Vamos ver. Ai, tem muitas gotinhas. Olha que linda essa cor, hein? Eu adorei essa cor de morango. Vou mexer um pouquinho para incorporar o corante na água. E ficar uma cor super bonitinha. Olha que lindo esse vermelho. Meio rosa, né? Mas eu acho que ele ficou mais para vermelho. Ficou super bonitinho. Ai, essa cor eu também adorei. Mais uma garrafinha. Ah, será que agora eu vou derramar? Brincar com comidinha é sempre muito legal. Mas faz bastante bagunça. Depois temos que limpar. Vou colocar aqui o nosso refrigerante de morango. Ah! Já fiz a maior bagunça. Vamos lá. Prontinho. Encheu, mas cheio de bagunça. Não tem problema. A bagunça também faz parte. Olha que cor linda desse refrigerante de morango. Eu adorei. Já temos três sabores prontinhos. Agora falta só o último, que é o de Coca-Cola. Um pouco de água. E no de Coca-Cola, eu vou usar um corante alimentício preto. Eu vou colocar bastante. Porque esse corante alimentício preto, quando você coloca ele na água ou em qualquer outro lugar, ele fica meio verde. Então tem que colocar bastante para parecer mais preto do que verde. Eu acho que assim já está bom. Vou mexer bastante. E olha só, ele fica preto, mas parece um pouquinho verde. Então por isso tem que colocar bastante. Vou mexer. E eu acho que ficou super delicioso, hein? As meninas vão amar esses refrigerantes super legais. Agora é só colocar aqui. Ah! E rezar para não ter bagunça. Vamos lá, hein? Que eu não faça bagunça, não derrame nada. Bagunça. Opa! Já fiz bagunça. Ai, meu Deus! Que bagunça! Pronto! Olha quanta bagunça, hein? E parece um pouco verde mesmo, né? Mas não tem problema. Ficou super lindo. Hum! Viu aí, Amandinha? A tia já fez todos os refrigerantes. Qual você vai querer? Ai, eu acho que eu vou querer de Coca-Cola. Ai, eu vou querer de morango. Pode ser? Pode ser, Pimo! Ah, hoje a primeira a experimentar o refrigerante vai ser a Prima Moranguinho, que é a mais quietinha de todas. Ai, tia, obrigado. Minha mãe falou que quando a gente tá na casa de alguém, a gente não pode ficar pedindo as coisas. Tem que esperar a pessoa oferecer. Isso, tia! É sim, prima. Muito bonito. Prima Moranguinho, você vai experimentar o de limão, prima. Ah, tá bom. Tia, eu gosto de limão. Prima, você vai tomar no canudinho. Olha que canudinho fofo e um copinho amarelinho super fofinho. Vamos abrir aqui e colocar um pouquinho pra prima. Prima, prontinho, prima. Eu acho que você vai gostar muito desse refrigerante de limão. Olha aqui, prima. Tá muito refrescante, tia. É, de limão é muito refrescante, né? Parece, sabe, qual, tia? Qual? Parece Spite. É verdade, parece mesmo, né? Hum, que delícia. Hum, tô bom, tia. Eu gostei. Ah, que bom que você gostou, prima. Hum, hum, hum. Hum, tia, eu já tô satisfeita. Ah, tá bom, prima. Deixou só um pouquinho. Agora é a vez da prima fadinha. Prima fada, você vai experimentar o de maracujá, tá bom? Tá, sim, tia. Tá ótimo. Eu adoro o de maracujá. Que bom, prima fada. A tia vai colocar um copinho bem cheio pra você, então. Tá bom, tia. Pronto. Tem bastante refrigerante pra você beber tudinho, prima. Vamos lá. Bebe. Hum, hum, que gostoso, tia. Ficou muito bom, né? Parece fanta, malacujá. Parece mesmo, prima. Hum, 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 hum. Hum, ai, tia, eu já tô satisfeita. Ah, tá bom, então, prima. Você deixou só um pouquinho, né? É, tia, porque você botou um copo muito cheio, sabia? Ah, sabia, prima. Agora é a vez do primo Bruninho. Primo, você escolheu o refrigerante de morango, não é isso, primo? É, sim, tia. Eu escolhi o de morango. Será que vai estar gostoso? Eu acho que sim, primo. Vamos colocar um pouquinho do refrigerante de morango pro primo Bruninho. Hum, parece estar muito bom, primo. E muito refrescante. Hoje, você vai adorar esse refrigerante. Toma, primo. Hum, hum, tia, tá muito refrescante mesmo. Hum, 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 tia, eu já tô satisfeito. Tá bom, primo. Agora deixa a mandinha. A mandinha vai experimentar a Coca-Cola, não é isso, mandinha? É, pra comexar a Coca-Cola, mamãe. Essa é a minha mandinha. Vamos colocar, então, o refrigerante de Coca-Cola pra mandinha. Um copinho cheio já está bom, Amanda. Ó, mamandinha. Deve estar muito bom, mamãe. Hum, hum, hum. Hum, Coca-Cola. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Muito bom. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Tá quase acabando, hein, amandinha? Hum, 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 hum. A mandinha acabou, amandinha. Dá aqui o canudinho pra mamãe. Poxa, a mamãe acabou tão rápido, né? É, mamãe colocou um copo cheinho pra você. Mamãe. O que, amandinha? Já vem você com suas mamotas, né? Não, mamãe. Xalaxim, por acaso. Que você poderia experimentar os outros refrigerantes, dos outros sabores? O sabor de morango, o sabor de maracujá e o sabor de limão. É isso, Amanda? É isso mesmo, mamãe. Não e não. Mas por que, mamãe? Não e não. Mas mamãejinha, não pode, não pode beber muito refrigerante. Você já bebeu um copinho, seus primos já beberam um copinho e já tá bom pra todo mundo. Hum, que pejuízo, hein? Mas, gente, você aí, você tá rapando fora do nosso vídeo e dá like? Não pode não, hein? Tem que dar like aqui. Ah, e não esquece de compartilhar com seus amiguinhos, pra todo mundo ver que a gente sabe fazer refrigerante muito legal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Eu nunca tomei chuquinho de futa vermelha, matinha. Que futinha é futa vermelha? Ô, abastada. Você não sabe que futa vermelha são várias futinhas juntas? Ah, é, matinha? É, é isso. Aí fica tudo vermelho porque são futas vermelhas. Se fosse a malhera, eu ficava de futas a malhera. Não é isso que acha? Ei, você aqui no cantinho. Eu nunca vi você aqui no canal. Você não é na chiquiança, hein? Corre aqui, então, pra te inscrever e já ativa o sininho, pra você ver tudo de legal que a gente faz aqui. Olá, amiguinhos. Hoje nós vamos ter aqui uma receitinha de suco super refrescante. Muito gostoso, que é de frutas vermelhas. Não é isso, meninas? É isso, mamãe. E eu já aprendi que futa vermelha são várias futinhas vermelhas, tudo misturado, não é, mamãe? É isso, Nath. Vai ficar muito gostoso que a mamãe vai colocar morango, maçã e melancia. Eu acho melancia super refrescante. Eu também acho melancia de uma refrescância maravilhosa. E pra nossa brincadeira de hoje, eu vou usar esse liquidificadorzinho aqui. Que funciona de verdade. Mas se você não tiver em casa, não tem problema. Ele é super fofinho, é da Baby Alive. Eu vou usar ele. Vou precisar também de algumas frutinhas. Melancia, super gostosa. Maçãzinha. Hum, que delícia. E um morango super docinho. Vou usar duas mamadeiras. Um pouquinho de água. Vou começar a nossa receitinha de hoje colocando um pouco de água. Hum, nossa, o suquinho está pronto. Eu acho que ele está muito gostoso. Agora eu vou colocar nas mamadeiras das meninas e elas vão experimentar. Eu tenho certeza de que está uma delícia esse suquinho de frutas vermelhas. Hum, que gostoso. Essa é a primeira mamadeirinha. Muito gostosa desse suco, super refrescante, que as meninas vão adorar. E agora eu vou colocar na segunda mamadeira. Que delícia esse suco, hein? Muito gostoso. E alimenta bem, porque é super saudável um suquinho de frutas vermelhas. Que delícia! As meninas vão beber tudinho, porque está super gostoso. Olha só, meninas, nyam, 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 ficou super delícia. Eu vou alimentar primeiro, né, mamãe? Pode ser, Amandinha. Vem ser a primeira. Hum, adoro super delícia, adoro super delícia. Hum, hum, hum. Doro super delícia. Hum, hum, hum. Hum, hum. Amandinha, para de tagarelar e bebe direitinho, pra você não se engasgar. Mamãe, pai, 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 pai. Mamãe, nunca me gargo com nada? Ah, eu sei, Amandinha, mas a gente tem que prevenir, né? Não pode arriscar você se engasgar. E aí, mamãe, vai ter que levar você no médico. Ah, mamãe, fica tranquilo, não gargo não. Hum, que suco gostoso. Mamãe, tá muito refrescante. Eu sei, Amandinha. Esse suquinho aqui é super gostoso. Hum, hum, hum. Macomb é bom, macomb é bom. Amandinha, para com isso, Amandinha. Olha, aqui em casa, as meninas comem muito bem. Ah, Amandinha, você tá fazendo bagunça, Amandinha. E sempre que eu dou alguma comidinha mais sólida pras meninas, como papinha, essas coisas assim, depois eu sempre dou um líquido, como um suquinho ou água. Né, Amandinha? Mamãe, já disse que eu não posso falar. Tá certo. Para poder descer tudo no caninho delas e elas não ficarem entupidas. Né isso, Amandinha? Ah, 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 ah. Agora eu não posso falar que a galera é toda. Lá põe no juco. Ah, é verdade, Amandinha. Agora não tá na hora de falar, porque você tá bebendo suquinho, né? Ih, mãe, tá bebendo. Mamãe, já tá acabando. Deixa eu ver, Amandinha. É, já tá acabando, Amandinha. Ai, minhas meninas aqui em casa são tão olhudas, principalmente Amandinha. Na casa de vocês tem vários bebês olho grande que comem muito? Se tem, não esquece de já deixar seu like pra gente saber, não é isso, Amandinha? Ah, agora eu tô ocupada pra fazer essas coisas. Ah, eu sei, Amandinha, que você tá ocupada, né? Pronto, Amandinha, acabou. Ai, tava tão delicioso o chuco. Eu espero que logo chegue a hora do papá. Nath, agora sua vez, será que você vai gostar do suquinho? Caralho, mamãe, eu vou achar delicioso. Tudo que a senhora faz é muito gostoso, mamãe. Ah, é verdade. É porque a mamãe faz com muito amor e carinho pra todos os nenenzinhos dela. Ah, isso eu achei que é muito verdade, mamãe. Você faz com amor e carinho pra todos os seus nenenzinhos. Isso, é verdade, Nath. Vem beber. Tá bom, mamãe? Hum, hum, hum. Hum, que gostoso. Hum, mamãe? Oi, Nath. Tá muito refrescante. Então tá, baixa a mãozinha pra você beber tudo. Vou beber, mamãe. Hum, hum, chuquinho muito bom. Hum, que delícia refrescante, mamãe. Hum, hum, que cozinho. Hum, muito bom, muito bom, mamãe, muito bom. Acabou, Nath. Ai, tava muito gostoso, mamãe. Eu adorei esse chuco de hoje. Eu também adorei, mamãe. Hum, 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 hum. A Matinha, você vai aonde, Matinha? Ué? Eu vou ali na geladeira fazer uma sobremesa. Mas, Matinha, você acabou de tomar chuco e tava tão gostoso. Sim, mas acontece que um chuco é pra um estômago e outro papai é pra outro estômago. Ah, Matinha, eu vou lá falar pra mamãe, hein? Eu vou lá falar pra mamãe. Não, não vai, não. Ai, meu Deus do céu. Ela vai achar que a tula contar pra mamãe o que que eu faço agora. Se ela achar, sim, por acaso, que eu abro a geladeira pra ver o que que tem. Ou sei lá que não. O que que vocês acham que acha? Se tiver muito like aqui, é porque eu devo abrir a geladeira. Ai, sei lá que eu abro, sei lá que eu não abro. Mas se a mamãe chegar, eu vou dizer pra ela, mamãe, eu tava lotando meu segundo estômago que eu só enchi um, faltou outro. Não sei se eu devo, deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Ah, até que tem bastante like, né? É, tem sim. Então eu vou lá. Amandinha? Mamãe, você chegou tão rápido. O que que você ia fazer ali na geladeira, Amandinha? Mamãe, eu só ia lotar meu segundo estômago. Não, Amandinha, não pode. Você já está com a barriguinha cheia porque já comeu papá e depois tomou suco. Mamãe, a sobremesa. Hoje não tem sobremesa porque você comeu bastante papá e tomou um copinho cheio de suco. Então não precisa de sobremesa, Amandinha. Nossa, que pejuízo. Você aí na sua casa fica sem sobremesa? Claro, Amandinha, não é todo dia que tem sobremesa. Sobremesa é só no sábado ou no domingo ou quando tem alguma visita. Ah, tem dia só no dia chique, mamãe. É, Amandinha, é só no dia chique. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não tem sobremesa. Ah, tem dia. Hoje é que dia, mamãe? Hoje é segunda-feira. Ah, então, Dinta, porque hoje não tem sobremesa, né, mamãe? Então tá, né? Vou ficar aqui triste, chorando assim, ó. Por que hoje não é dia de sobremesa? Ou seja, ei, mas você aí não vai rapando fora do nosso vídeo sem dar like não, hein? Tem que dar like aqui. E um beijo pra você, amiguinho. Até o próximo vídeo.